Mais um exemplo aqui, fácil esse, tá? Aplicação do logaritmo de decimais. Esse vai simplificar, mas um exemplozinho bobo, mas serve para a gente entender as aplicações. Em física, né? Define-se em física que N igual a 10 vezes log de I dividido por I zero, em que N é o nível de intensidade sonora medido em decibéis, dB. E I, 10 elevado a menos 12, N por metro quadrado, ou N por metro quadrado, é intensidade sonora no limiar da audição, usado como referência. Observe a escala. Então zero, tá? E aí a gente começa a escutar com 10 elevado a menos 2. Quando chega no valor 1, aí a gente começa a sentir dor no ouvido. Aqui é watts. Eu não estou muito acostumado com essas unidades, tá? Muito bem. Determinar o nível sonoro correspondente à intensidade sonora de 10 elevado a menos 6 watts por metro quadrado, dado que o I, O, a intensidade 10 menos 12, é o inicial watts por metros quadrados. Então, ó, vou jogar na fórmula, né? N é igual a 10 vezes log. Eu posso pôr aqui, ó, log de I menos log de I zero. Correto? Fica mais fácil do que fazer I dividido por I, ó. Muito bem. Substituindo, vamos ter 10 vezes log de I. 10 elevado a sexta menos 6, desculpe, menos log do I zero, que é 10 elevado a menos 12. Aqui, usando a propriedade, nós vamos ter 10 vezes, menos 6 vezes log de 10, menos 12 vezes log de 10. Como log de 10 na base de 10 é 1, então temos que N é igual a 10 que multiplica, menos 6 vezes 1, menos 6. E aqui vai dar menos 12, então vai ficar mais 12. Logo, N vai ser igual a 10 vezes 6, e o N, portanto, vai ser igual a 60 decibeles. Correto? Está montada a equação aí, resolvida. Mais um exemplo de aplicação dos logaritmos decimais, né? A gente até não teve que recorrer à tabela, até saiu direto aqui. Um abraço, gostou do nosso vídeo, marque positivo, se inscreva no nosso canal. Um abração, até mais.